Como ficar rico no seu modo carreira no SM24 de forma muito simples, fácil e eficaz. Não tô sabendo. Fala galera, beleza? Que é o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estarei mostrando pra vocês algumas dicas de como você ficar rico de um método fácil e infalível no Soccer o Método 2024. Mas então galera, eu tô aqui com o Ajax e eu quero dar umas dicas aqui relacionadas a esse save pra você ficar rico no SM24. Então, primeira coisa, você sempre pegar um patrocinador, o melhor patrocinador que vai te dar mais grana. Então, sinceramente, eu acho que eles tinham que mudar esse negócio do patrocinador, porque tipo, a gente sempre começa com a mesma coisa. Tipo, sempre vem aqui, o Special Effect, assinar, acorda e pronto, tá ligado? Mas então, o Special Effect, como vocês podem ver, é 1 milhão mensal e 23 milhões no total. Então assim, mas isso, obviamente, não vai mudar cada save pra cada save, né? Se fosse esse dinheiro aí num time tenebroso, nossa senhora, né? Daí, você aproveita e vem aqui no começo e evolui aqui a zona do clube, porque conforme você evolui mais, a projeção de dinheiro que você vai recebendo aumenta muito mais de forma gradual. Então, você consegue ganhar muito mais dinheiro de forma mais rápida e fácil se você tiver com a zona do clube bem mais evoluída. Mas então, galera, uma coisa que eu recomendo que você não deve fazer, é você sair fazendo grandes e mega contratações na primeira temporada. Porque a primeira temporada é sempre a mais difícil de qualquer time na SM. Então, você não deveria contratar muitos jogadores na primeira temporada. E se você contratar só coisas muito pontuais, como por exemplo, aqui a gente não tem lateral esquerdo reserva, por exemplo. Daí, eu contrato com lateral esquerdo reserva e beleza, é esse tipo de contratação. Mas grandes contratações gastando todo o dinheiro, não. Isso não é muito bom na primeira temporada. E daí, conforme você vai fazendo as contratações, sempre tem os jogadores que vão ficar com mais entrosamento, né? E os jogadores que vão flopar no entrosamento. Como por exemplo, esse Broby aqui flopou no entrosamento, então é melhor tirar ele do time. Então, esse Taylor também, Henderson, beleza. Daí, esse Van Den Boomen também. Então, daí você, por exemplo, o Bergquist e o Bergwind, vocês podem ver que eles estão aqui com esse negócio de jogar no clube maior. Então, você sempre deve vender isso, vender esse tipo de cara que ele tá com esse negócio. Porque assim, você não... Se você não vender eles, ele vai ficar só mofando no time, não vai jogar absolutamente nada. Porque assim, se ele ficar só com esse negócio, ele não vai jogar na temporada absolutamente nada. Então, é melhor você vender, formar mais grana, do que ficar vendo esses negócios o tempo todo, tá ligado? Não faz o menor sentido. Mas então, na primeira temporada, você deve apenas focar no entrosamento da sua equipe. E também, em fazer a maior quantidade de jogadores com moral alta. E os jogadores que não forem rendendo, que tiverem com entrosamento ruim, você vem e deixa... Você deixa eles aqui, né? Beleza? Você vem aqui. Vamos ver se alguém joga aqui. Então, tipo, deixa os caras inúteis nos não relacionados. E beleza. Então, até o final da temporada, você provavelmente vai conseguir vender eles de alguma forma. E daí os jogadores que você quiser vender... E aí você, tipo... Quando eu me lembrar desses caras aqui que não vão mudar absolutamente nada no elenco... O nosso dinheiro também vai melhorar muito e vai dar pra fazer contratações mais pontuais. E, galera, outra coisa. Provavelmente, você não vai conseguir fazer muita grana estratosférica nas primeiras três temporadas, mais ou menos. Nos times da América do Sul e tal. Porque lá o sistema do dinheiro é bem diferente. Então, se você fizer, sei lá, 60 milhões com o Boca Juniors no fim da primeira temporada, tá ótimo. E a mesma coisa com os times brasileiros. Porque a projeção dos times é bem menor, né? Então é bem mais difícil jogar lá por causa disso. Mas daí, por exemplo, em algum time europeu, você consegue na primeira temporada, se você jogar com um Bayern de Munique da vida... Você consegue juntar até 200 e poucos milhões na primeira temporada, se você souber gastar seu dinheiro da forma certa e uma boa gestão relacionada à finança. Mas, então, tudo vai depender da liga que você tá. Então, por exemplo, na Arábia Saudita tá bugado isso, né? Porque a gente sabe que a finança dos times lá sempre fica negativa e tal. E mesmo fazendo todas essas coisas aqui, ainda tem chance de ter problema. Então, eles têm que melhorar isso na Liga Árabe, né? Porque senão, na SM25, realmente ninguém vai querer jogar lá. E com razão também, porque não faz o menor sentido. E também porque, assim... Por exemplo, aqui na zona do clube, você evoluindo a zona do clube, você vai fazer mais dinheiro e com mais dinheiro vai evoluir mais. E assim vai. Então, e o treino você consegue evoluir também. Porque conforme você evolui mais os caras, mais caros eles ficam. E mais grana você consegue fazer com a venda deles e tal. Então, e ao longo da temporada, você consegue ir percebendo quem que não vai rendendo, quem que não entrosa. Então, quem que tá jogando pior, né? Então, você vem e deixa eles separados do elenco ou joga pra equipe B mesmo. E também aqui, a maioria das vezes, dá pra você vender a maior parte desses caras aqui. Porque só aqui deve ter o que? Uns 10 milhões pra fazer, tá ligado? Então, não, uns 10 milhões não vai, uns 5 milhões. Só aqui na equipe B. E além disso, que também tem uns caras emprestados que a maior parte deles eu não vou usar quando eles voltarem. Então, daí quando eles voltarem, daí eu venho aqui e vendo todo mundo e junto mais grana ainda. Então, seguindo todas essas dicas, você vai conseguir ficar rico no seu modo carreira no Soccer Manager 2024. Mas então, galera, esse foi o vídeo ficando por aqui e falou!